Salam aleikum galera! No vídeo de hoje a gente vai aprender a vetorizar um desenho no Illustrator Eu separei um desenho aqui e eu vou ensinar pra vocês como a gente abre um arquivo desde o início É sempre bom a gente tá treinando, né? Então toda segunda agora, até tem pra falar pra vocês que toda segunda agora a gente vai ter um calendário de vídeos de Illustrator Toda quarta Photoshop e toda sexta-feira eu vou escolher um comentário ali da galera que seja interessante E vou anotar ele pra toda sexta trazer um vídeo com comentários da galera, assim, dúvidas da galera Então firmeza, como hoje é segunda-feira, na verdade eu tô gravando ele agora domingo pra eu publicar amanhã pra vocês Então segunda-feira, vídeozinho de Illustrator, vamos lá A gente vai vir aqui no file e vamos abrir um arquivo novo Eu ainda tô meio mal da tosse, que eu tive bem pestado, por isso que eu tipo, até parei de gravar vídeo um pouco Então perdonem a tosse É... a imunidade baixa é foda Então beleza, aqui a gente vai botar o A4 normal e vamos dar um ok Porque no Illustrator tanto faz o tamanho que a gente cria, porque o importante é ele não perder a qualidade Então eu já separei o meu desenho aqui, que eu baixei, a gente vai fazer o com coragem, velho Com coragem E eu simplesmente arrastei ele pra fazer no Photoshop, ó Eu seguro, venho aqui e arrasto E ele traz aqui Pode ver que ele tá mostrando esse X aqui, né mano Esse X, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que esse arquivo, se eu for abrir em outro computador Tipo, se eu salvar aqui, ó Vamos salvar aqui na área de trabalho Coragem Salvei o arquivo Ó, tá salvo o arquivo Se eu for abrir esse arquivo em outro computador Essa imagem não vai aparecer Porque ela não tá anexada a esse arquivo Então como é que a gente faz pra anexar? Sempre que a imagem aparecer esse X assim Tu vem aqui, ó, embed, lá em cima E, pá Na versão do Illustrator CC eu não sei como funciona Mas no CS6, que é o que eu utilizo É o embed No momento que tu aperta embed Essa imagem já faz parte do arquivo E aonde tu abrir não vai dar problema nenhum Então vamos já começar essa ilustração Essa vetorização, perdão Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer Vai ser diminuir a opacidade Vamos botar um 70% É, tá bom E vamos bloquear aqui, ó Lembrando, aqui a nossa camada Caso não esteja aparecendo as tuas camadas aqui Ela é esse ícone Se esse ícone por um acaso não estiver aqui Tipo, ó, agora sumiu Vem aqui em Window, Janela E Layers Que é camadas Vai aparecer Aí tu simplesmente vem aqui segurando a barrinha E joga ela ali pra baixo Firmeza ou grisada? Então, bloqueia aqui Eu vou botar aqui, ó Dei dois cliques ali Vou botar Base Que a gente vai saber Que é a nossa imagem base Vamos criar uma camada em cima Aqui a gente cria uma camada invisível E o que a gente tem que entender esse desenho? Esse desenho nada mais é do que uma forma toda preta Ó, toda uma forma preta Com as outras formas coloridas por cima Então a gente vai fazer primeiro Todo esse contorno preto do Corage Então a gente vai pegar a ferramenta Caneta É muito importante a gente ir treinando já com a ferramenta Caneta Porque é uma ferramenta muito importante Então a ferramenta Caneta Ela nada mais é Eu tenho até um vídeo explicando como é que utiliza ela aí Quem ainda não olhou Vale a pena olhar A ferramenta Caneta, conforme tu clica Ela cria essas hastes aqui Então, mano A dica que eu dou é exercitar Porque eu não vou utilizar a mesa digitalizadora nesse vídeo Já pra gente dar uma treinada na ferramenta Caneta E porque eu sei que uma galera aí ainda não tem a mesa digitalizadora Mas vamos que vamos Lembrando que Perdão Lembrando que Eu fiz uma promessa aí pra gurizada Quem acompanha o canal sabe Que quando eu chegar aos 10 mil seguidores Eu vou Botar Pra sortear Uma mesa digitalizadora Eu tô pensando ainda se eu boto uma ou duas, mano Tô Tô dependendo da galera Se a gente chegar rápido aos 10 mil aí Vamos Vamos botar assim Duas Tô Tô pensando ainda Mas com certeza uma mesa digitalizadora Eu vou botar pra Pra gente sortear aí Então vai lá, ó Caneta Por tudo A gente vai fazer toda essa base Preta do desenho Que É a base do Desse estilo de desenho Ele é uma Toda chapado Todo chapado de preto E depois a gente vai botar As cores por cima Vocês vão entender depois Quando a gente terminar Então a gente tem que ter Só essa calma aqui De De vetorizar As formas Mas depois vai ficar bem bacana E vai ser interessante Depois Depois que a gente finalizar ele A gente vai criar um Vamos criar um cartazinho De De terror Já que o O coragem tem medo, né De De algumas coisas aí Assombradas Não sei o que Vamos criar um Um cartazinho com ele O nome dele E E vai ficar massa Tava com saudade Já de gravar vídeo Meu Pô Agora vai ficar da hora Porque daí tipo Toda segunda Mano A gente vai só ter Aula de Illustrator Toda quarta-feira Photoshop E toda Toda sexta-feira Vídeo da galera Que daí é relacionado Como eu falei Vai ser as perguntas Mais interessantes Ali dos comentários Não precisa nem ser pergunta Às vezes até um comentário Alguma coisa Uma dúvida Eu já vou tá gravando Vou tá anotando E a gente vai Vai trocar ideia Agora Eu Acredito eu Que a próxima aula Quarta-feira agora A gente já faça Uma de Uma aula de Dupla exposição Dupla exposição Pra quem não sabe É Quando tu mistura Imagens Duas imagens Três imagens Quatro imagens Enfim Não tem limite É quando tu mistura Essas imagens E fica muito da hora Daí tu bota umas cores Diferentes Quem quiser dar uma olhada Procura no google Bota dupla exposição Vai aparecer uma infinidade De imagens Eu tenho algumas Quem acompanha Meu instagram Com certeza já viu Uma imagem do crioulo Que eu coloco umas montanhas Nele Etc Dá pro cara fazer Muita loucurada Eu vou ensinar pra vocês Daí Como a gente faz Essa Essa dupla exposição Utilizando até máscara Mano A gente vai aprender Várias técnicas Fazendo uma Uma Um treinamento só Não tem Não tem muito mistério Tava focando muito Só no illustrator Daí eu vi que uma galera Curte o photoshop Vamos Vamos dar ali no photoshop Tamo quase finalizando Aqui o O preto E ali na sobrancelha Dele a gente já vai finalizar Vai ficar muito Louco Outra coisa Peço que Quem ainda não se inscreveu No canal Dá esse Dá essa força aí Mano Se inscreve no canal Curte os vídeos Tá ligado Compartilha com outras pessoas Porque Quanto mais a gente Disseminar Essa arte Mais Mais Pra Mais Força A gente ganha Tá ligado É que nem eu Tipo Eu não tenho nenhum medo Mano De ensinar tudo que eu sei Tá ligado É Muito conhecimento Relacionado a design Relacionado as ferramentas Eu tenho medo nenhum Mano Então Conhecimento Tá aí pra ser Difundido Ó Finalizamos aqui Ó Essa é a cor base Do desenho Então agora a gente Base É a cor base Vamos botar aqui o preto Deixa eu botar o 100% preto Que eu curto Aí Vamos bloquear E vamos botar aqui ó Preto Agora a gente vai deixar invisível O preto Vamos criar uma camada em cima E vamos criar Todo o rosa Então a gente vai criar aqui ó Tudo que é rosa agora A gente vai desenhar Vai vetorizar Então Vem aqui Pá Os fios A gente vai começar a encaixar as peças agora Por cima É como se ele tivesse uma folha preta embaixo Recortada no formato E a gente vai começar a encaixar o desenho por cima Agora essas peças do desenho por cima Quem não sabe usar o Pathfinder Aqui no caso se eu fosse usar o rosa assim Ele ficaria chapado Ele ficaria inteiro Mas como ele tem esse furo no meio Eu peguei o elipse aqui com a ferramenta L E selecionei os dois E venho aqui ó Ela vai cortar Agora se eu botar A cor Ele vai ficar Vazado Firmeza A mesma coisa a gente vai fazer aqui Vamos lá no rosa de novo Vamos fazer o bracinho dele aqui Ó O bracinho Eu sempre digo velho Que O design A ilustração É pra quem é esperto Tem que Tu tem que entender Não tô falando que Ah Tô chamando Quem não consegue de burro Não mano Não é isso Eu tô falando que Tu tem que Prestar muita atenção No que tu tá fazendo Nas camadas Aonde tu tá botando o ponto Tudo interfere na criação da arte Ah Se é uma arte pra serigrafia Como tu tem que montar Se é uma arte pra impressão digital Como ela tem que ser Se é uma arte simples pro Facebook Como é que ela vai ser também Então Tu tem que tá sempre ligado No propósito Da criação da arte Pra te Tá criando aquilo lá 100% Alinhado Ao que o cliente busca Ou ao resultado Que tu quer chegar Então Uma vez meu professor disse Que o design Era pra É pra gente esperta E eu boto muita fé nisso Tem que ser Cabeça mano Tem que fazer Tipo Tem que tá ligado Pra fazer gambiarra Design nada mais é Do que gambiarra Mas pra te poder fazer a gambiarra Tu tem que tá Tá esperto Né meu É que nem Diz aquela frase né Tu até pode quebrar as regras Tipo Mas pra tu quebrar elas Tu tem que conhecer Então Vamos estudar Gurizada O que que eu tô falando Estudar Não é pegar um livro Vai ler todo dia Mano Estudar É tu exercitar O O trabalho Só evolui com a prática Quanto mais tu pratica Mais Psica tu fica no bagulho Essa É a lei Todo dia Meu Fazendo a mesma coisa É o que me trouxe Esse nível aqui Todo dia Todo dia Ali levantando De manhã cedo Fazendo um cafezinho Fazendo um desenho É o que fez eu Dominar Bem as ferramentas E hoje eu tô aí passando Gurizada Que Que se interessar agora também Esqueci Vou até comentar Eu vou Começar a dar aula particular Agora de Illustrator Photoshop Pra quem precisa de reforço Tá ligado Quem recém tá começando Ou quem quer aprimorar Alguma técnica Quem quer aprender Sei lá Algum assunto determinado Eu vou tá Vou tá disponibilizando Vou tá Disponível né Pra Pra dar essas aulas Particulares Galera aqui de Alvorada Porto Alegre Região metropolitana Aqui A gente Posso fazer Essas A gente pode organizar Pra Eu ir até o local Tá ligado Ou a pessoa vem até aqui Ou Pra galera que não é daqui A gente faz tudo online mesmo Damos um jeito aí De fazer Vir alguma plataforma Tá ligado Mas só pra informar Que vamos Começar Essas Aulas presenciais aí Pra quem tá precisando E a ideia futuramente É a gente tá Inaugurando Nosso Nosso pico Palestino Design Aí Aí o bicho pega né mano Aí o bagulho é louco Lembrando que eu tô fazendo Tudo que é rosa Agora que eu tô desenhando Vamos pegar esse Esses círculos aqui Agora Vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez antes Vou fazer os círculos Vou selecionar eles E vou selecionar isso aqui Que eu quero vazar E vem aqui ó Pá Se o teu não tiver aparecendo Isso aqui é o Pathfinder Window Daí vem aqui no P Pathfinder E ele vai aparecer Esse painel Aí tu vem aqui Nesse segundo aqui ó Seleciona os dois E aperta no segundo Ele vai vazar Vamos ver o que mais tem de rosa Acho que só o rabo dele Aqui agora É Aí agora a gente vem aqui No rabo Cara eu curto a full Vetorizar as coisas Acho muito massa Vetorizar desenho Muito massa E poder ensinar então Pronto Já que a gente fez todo rosa agora Vamos fazer o seguinte Eu desbloqueei a camada de baixo E vou puxar pro lado Pra gente ter a camada original E vou botar 100% de opacidade Pra ele ficar na cor real Agora o que que eu fiz Como eu fiz todo rosa agora Selecionei aqui Dei o CTRL A Venho com conta gotas E pego o rosa Que é do desenho Peguei o rosa do desenho Bloqueio Ó Se eu botar o preto de baixo Olha como já ficou Massa né Aí depois é pro cara Ajeitar aqui ó Pode ver que ficou diferente Os bagulhinhos Mas Essa é a ideia Vamos lá Agora o que que a gente vai fazer Vamos fazer esse marrom aqui do nariz Vamos botar aqui ó Rosa Agora vamos criar uma nova camada Aqui embaixo E vamos criar o nariz Eu venho Clico Opa Vai ficar massa Essa ilustração aqui Aí ajeita Aí eu venho com a mesma coisa Seleciono Venho com conta gotas Marrom Agora vou lá em cima Que lá é marrom também Nas orelhas dele ó Venho aqui Puxo Muito importante velho Muito importante Quem ainda não viu Como é que é Como funciona A A ferramenta caneta Vai lá Não custa Olhar esse vídeo É muito rápido E vai abrir tua mente Pá Sério É vale muito a pena Quem não sabe usar Com a ferramenta caneta Hoje em dia mano Tá perdido Porque Ela interfere em muita coisa Vale a pena olhar Agora a gente vai botar aqui ó Marrom Aí vamos criar uma outra camada aqui Que vai ser a língua Que vai ser o vermelho Então a gente vem aqui Vamos botar o contorno Pra gente enxergar Aí bota aqui A caneta velho É fundamental No design Tanto no illustrator Quanto no photoshop Pá Eu recomendo muito treinar Eu lembro quando meu professor Logo que eu fiz o curso Meu professor Botava a gente Recortar milhares de pessoas Milhares de coisas Pra aprimorar a técnica E vai não Me arrependo Era cansativo Mas mano Valeu muito a pena Aí foi malgonizado Então aqui a gente vai botar vermelho Ó vermelho E agora a gente vai fazer o branco Aí como a gente Tá com branco aqui Se a gente botar branco A gente não vai enxergar Vamos criar uma camada E vamos deixar com contorno vermelho mesmo Só pra gente enxergar Então eu vou vir aqui Vou fazer tudo que é O branco E depois a gente vai botar realmente a cor branca Então eu vou vir aqui Eu vou tirar essas Aí agora vai Que agora vai Aí depois que a gente fizer tudo isso aqui A gente só vai mudar a cor E fechou todas Lembrando que se tu precisar ajeitar alguma coisa Tu pega a ferramenta A Que daí aparece as hastes Tu consegue mexer nelas É o que eu tô fazendo aqui Porque é muito normal o cara Achar que tá certo O lance Mas na real não tá Então De primeira Às vezes tu acertar O tamanho correto Da haste Pra puxar É difícil Então tu Dá o ctrl z Volta Pega a ferramenta A Modifica E assim tu vai Ó Aí aqui é a mesma coisa Que a gente precisa vazar Então o que a gente faz A gente vai pegar e vai fazer Com a ferramenta L O elipse Ó Ferramenta L Deixa eu virar aqui Já vou duplicar do outro lado aqui Segurando Alt Aí eu vou selecionar esses dois E corto Seleciono esses dois E corto E agora tem uma outra elipse branca aqui Que vai ser o brilho do olho Lembrando que pra gente girar o objeto A gente só afasta um pouquinho o mouse Ó Ele aparece pra girar ali ó Tem que ser no canto aqui ó Até pode ser aqui no meio Mas o certo é no canto Aí tu vem no cantinho E só gira Aí pra duplicar Segura o Alt E leva de novo Tá Então ali já tá feito o branco Agora vamos fazer Esse dente aqui do Do cão chorro Aí Vamos esse aqui agora E vai Muito importante também Que vocês Opa Deixa eu fechar aqui Que se vocês tiver alguma dúvida Deixa nos comentários velho Ou vem trocar ideia comigo no Whats Mas não fiquem com dúvida Porque quem sabe Quem tá ligado aí Às vezes tem uma dúvida Vem falar comigo Eu respondo Mano Posso demorar Mas eu respondo Sempre respondo Não Não deixo ninguém na Na dúvida aí Tô sempre Auxiliando Então se tu tiver alguma dúvida Chega aí Não fica te Te mexendo Que Eu tô aí pra Pra auxiliar Minha ideia agora É tá me organizando Pra Futuramente Trampar só com isso Trampar só com o canal Do YouTube ali Com as minhas artes Lembrando que Quem precisar Eu ainda continuo Trampando com o design Gráfico Normal Quem precisar Eu tô criando logo Tô criando estampa Pra camiseta Tô criando flyer Enfim Tô criando tudo ainda Mano Mas Qualquer coisa É só aprender o grito Meu foco Com certeza É o YouTube É a da aula Mas continua Atuando como designer Então quem precisar É só chamar Mano Aí vamos lá Aqui Esse dentinho Quase lá Aí agora Vamos fazer Esse dente aqui Uma hora A gente vai ter uma aula Só de Pathfinder Que é esse lancezinho Ali de cortar os objetos Que é bem importante Também Então agora A gente vai cortar Lembrando que pra fazer Ele sair o círculo Perfeito Porque se eu posso puxar Ele distorcer aqui Segura o shift Sempre segura o shift Aí o círculo sai Perfeito Saiu perfeito O círculo Agora eu seleciono os dois E corto Aí agora eu só venho aqui E crio Essa Essa luazinha Que tem aqui dentro Que é do buraco Do dente Aí vem aqui Pá Pá Velho A princípio A gente fez Todo o branco A gente vai pegar agora E vamos Tirar o contorno Ó Cliquei aqui Tirei o contorno Vim no preenchimento Aqui E vou apertar no branco Pronto Agora eu boto a cor base Que é o preto E deixo invisível A de baixo Que a gente utilizou Vamos botar aqui o branco Olha aí Aqui tá o nosso Cão coragem Quer dizer O nosso cão covarde Cão coragem Aí agora Velho A gente pode vir aqui E ajeitar O Ou o contorno preto Ou os traços De dentro Vai depender Do que tu quiser De resultado Eu vou ajeitar aqui Pelo contorno preto Tô deixando Parelhinho Os traços Opa Tô vindo Tô vindo nas hastes Com a ferramenta A Tô vindo nos pontos Aqui E puxando Pra deixar Como eu quero Ó Vamos ver O bracinho aqui Acho que tá ok Ok Acho que ok Fechou Isso aqui Já serviria Pro cara Fazer uma serigrafia Porque O cara ainda teria que vazar Algumas coisas Mas ela já tá bem Divididinha aqui em cores Ó Vermelho O branco O marrom Com o rosa E o preto Sacou Tá Agora Feito isso A gente vai criar Uma camada aqui em cima Ó Vamos botar tudo O nome da camada A gente vai desbloquear Vamos selecionar Ó Cliquei aqui Segurei o shift E cliquei no branco E vou arrastar Pra camada tudo Ó Aí ele foi pra camada tudo Aqui Tá todo O meu desenho Aí o que que eu vou fazer Eu vou Selecionar tudo aqui Ou vou dar um Control A né Eu vou dar um Control C Bloquei Criei uma camada nova E colei E vou dar um Control G aqui Pro que que eu fiz isso Pra mim ter As camadas Separadas aqui Pra caso eu queira mexer Alguma hora E pra mim Pra eu já ter o desenho Separado aqui Todo agrupado Pra eu utilizar Como eu quiser Como a gente vai Criar o cartaz agora A gente vai fazer o que? Vamos criar um arquivo novo Pra gente deixar Esse aqui Intocado Intocável né E vamos Deixar ali Na horizontal Aqui a folha deitada Aqui a folha de pé Então vou deixar a folha de pé aqui Aí vou pegar o coragem Vou copiar Vou colar Vamos deixar ele grandinho Aqui Vamos fazer um cartazinho Meio clean Aí agora Eu vou criar um fundo Deixa eu botar Pra baixo aqui Vamos fazer um cartazinho Do coragem Rapaziada Ó Tá com fundo branco Eu vou botar Um gradiente Aqui Vou fazer um gradiente Bem sinistro Acho que um roxinho Aqui Aqui o roxinho E aqui Eu não sei se um amarelo Talvez Aqui tá bacaninha Esse aqui Vou diminuir um pouquinho Ele Pra caber o nome dele Lá em cima Vamos botar aqui Ó Coragem Aí Vamos ver uma fonte Trio Acho que é a Badabum Que é uma meio Ela não é de medo Mas é uma letrinha Engraçada Meio gibizinha Aí o Coragem Aí a gente pode pegar Vamos transformar em curvas Ctrl Shift O Transforma em curvas Então a gente vai unir Agora todas as letras Tá aqui o Coragem Aí o que eu posso fazer Eu posso jogar Deixar essa parada aqui Boto preto Na real Vamos botar um preto aqui Pra ser a sombra Deixa eu pegar o mesmo preto daqui Lembrando que o conta gotas Ele pega a cor que tu quiser Se eu pegar Esse objeto Pegar o conta gotas E clicar no marrom Ele vai pegar o marrom Ele vai pegar todas as cores Que eu clicar com o conta gotas Vamos pegar o marrom Na real Peguei o marrom E agora o que eu vou fazer Eu vou clicar no nome Vou segurar o alt E vou jogar ele um pouquinho Pra cima E vou clicar na cor que ele tava Só pra dar uma sombrinha Atrás Ó Já dá um charmezinho Já dá um charmezinho Né meu E agora eu vou botar aqui O meu Vou botar o meu site Aqui na real Design.com.br É um posterzinho Vamos botar aqui Uma mão de serrar Vamos aumentar o Espaçamento entre as letras Vamos botar aqui Um 200 Aí vamos botar Pra ele alinhar Aqui a mesma coisa Olha só que foda Mano Se tu quiser decorar teu quarto Decorar tua casa Decorar Sei lá Fazer um lambi-lambi Pra botar na rua Tá aí mano A gente aprendeu Como vetorizar um desenho E como Fazer um cartazinho De barbada Pra te Colar onde tu quiser Então é isso gurizada Muito obrigado Quem acompanha o canal aí Se inscrevam Quem ainda não se inscreveu Solta o like aí mano Que é muito importante Pra me motivar Muita galera já tem me motivado Com bastantes mensagens Agradecendo pelos vídeos E eu agradeço Por você estar acompanhando o canal E a gente tá crescendo Cada vez mais E eu acredito Que um dia Eu vou Vou poder viver só disso Mano Só gravando vídeo Pra vocês Cada vez Vou me profissionalizar mais nisso Em gravar Editar Pra deixar cada vez mais interessante O canal pra vocês Então É isso gurizada Salam aleikum Tamo junto Porra